O Magnus Futsal já estava preparado e treinando muito para a Supercopa de 2022. De repente, os planos mudaram. A equipe de Sorocaba não vai mais participar da competição. Isso porque a Confederação Brasileira de Futsal decidiu que o torneio não vai classificar o grupo campeão para Libertadores. O CBF deu a vaga para o campeão da Liga Nacional, que é o Cascavel. Também acho que não é uma coisa errada, mas tinha que ser uma coisa que já tinha que ser planejada bem antes. A gente fica triste, mas infelizmente a gente tem que acatar e torcer para que tudo isso se resolva e o calendário seja feito no começo do ano e respeitado até dezembro. E as competições também, as devidas vagas para as competições. É isso que a gente deseja, que o nosso esporte cresça cada vez mais. A notícia não foi surpresa para os jogadores. Apesar da empolgação para participar do campeonato, eles já esperavam que essa decisão poderia ocorrer. A gente sabe que apenas começando o ano a gente tem outras competições pela frente. Vai ser importante também esse espaço de tempo, o Ricardo, o nosso treinador, dar um pouquinho mais de quadra para a gente. E os meninos novos também conhecerem um pouco mais do sistema. Então a gente tem que continuar trabalhando aí, que daqui a 20 dias a gente tem outra competição. O torneio acontece entre os dias 16 e 19 de fevereiro em Cascavel, no Paraná. Ao todo, quatro equipes disputariam pela taça. O Magnus Futsal foi o único time a se pronunciar sobre o assunto. Apesar de não participar da competição, os treinos por aqui continuam. O Pivou Well é um dos reforços que chegou para a pré-temporada. Depois de um período fora, ele retornou da Itália no fim do ano passado. A Supercopa não vai rolar para a equipe, mas a expectativa do atleta continua positiva para os outros jogos. Claro que a gente fica um pouco chateado, porque a gente se reapresentou um pouco antes, para iniciar essa preparação, para chegar bem nessa Supercopa que nos daria essa vaga. Mas infelizmente, por força maior, a gente não vai disputar, mas o trabalho segue. A gente sabe que o nosso ano é longo, o nosso calendário é longo também. Agora, o que o time espera é uma melhor organização para o próximo ano. Os campeonatos nacionais estão perdendo um pouco da importância. Então, eu acho legal a gente rever o calendário, a CBF rever o calendário, valorizar as competições também. E a gente ter um calendário cheio com competições que valem a pena e que dão a meritocracia para a equipe campeã.